Pessoal, vamos lá então. O que é isso? Bitcoin, 60 mil dólares, caras. Ontem fiquei acompanhando até tarde aí pra ver se tinha alguma oportunidade grande no Bitcoin, que não veio. O Bitcoin subiu ainda agora com o aumento de Open Interest, tá? 60 mil dólares. Agora, caras, na boa, não vou fazer mais nada do Bitcoin agora, a não ser que ele deixe um sinal muito importante, um sinal grande, tá? Comprar aqui nem pensar, estamos chegando próximo também aí da alta histórica praticamente, tá? Então, assim, agora realmente o caminho tá aberto. Agora o caminho tá aberto do Bitcoin aqui, tá? Contudo, eu não vou fazer nada, tá? Não vou fazer nada do Bitcoin. Só fico com essa só um gosto amargo aqui de não ter aproveitado essa oportunidade de 50 mil dólares, né? Porque realmente aqui tá com que comprar pesadinho no Bitcoin e não conseguir fazer essa compra aqui, né, caras? É uma tristeza. Fiquei o mesmo gosto da região aqui dos 39, 38 mil aqui, 38 mil e 600 aqui de fazer uma compra pesada e não conseguir fazer o Bitcoin, né? Então, caras, realmente Bitcoin impressionante aí na casa, 60 mil e 500 dólares, cara. Incrível o Bitcoin. Surreal mesmo. Vamos ver aqui o mensal, olha só. Olha isso aqui, caras. Mas mesmo assim não farei nada do Bitcoin aqui, tá? Não tem divergência, não tem nada aqui. Tá lindo isso aqui, tá? Tá bizarramente... Tá bizarro, bizarro. Apesar do volume aqui também tem decrescido, né? Mas, caras, Bitcoin aí, ó, falta pouquinho, hein? Tá faltando pouco, caras. Faltando aqui praticamente... Praticamente, aí, caras, 14% ou menos aqui, ó. 14% vai ter a máxima histórica, hein, Bitcoin. Incrível, caras. Mas vamos lá, caras. Vamos dar uma olhada aqui no que estão falando por aí. Não esqueçam de deixar o likezinho de você, isso é muito importante pra apoiar. Tá? Aperta o botãozinho do like aqui embaixo do vídeo, ó. Esse botãozinho azulzinho é muito importante apoiar. E o que eu tô esperando aqui é o seguinte, pessoal, tá? Realmente, eu confesso pra vocês que é uma questão de... Eu tô realmente tentando aqui fazer, né? É sim uma tentativa de vir a topo, né? Queria buscar um short aqui nessa região e ia tentar de vir a topo do Bitcoin, né? Pra mim, o short, o que é ideal fazer um short Bitcoin mesmo? É esperar realmente uma porrada pra baixo, tá, cara? Você de vir a topo é difícil, cara. É muito difícil você visitar um topo no Bitcoin, tá? Então, o que é ideal você esperar? Você esperar uma porrada aqui, uma porrada grande, e você shortar um Fibonacci, tá? Daí sim você tem como estopar, né? Você tem como fazer uma operação melhor, tá? Então, isso que eu fiz ontem é uma operação aí arriscada de tentar de vir a topo, que realmente é difícil, tá? É bem difícil. Não aconselho pra quem não tem experiência aí que não sabe gerenciar risco, tá? É realmente bem complicado. Então, é isso que o Bitcoin fez aqui, continuou subindo. Tá? E realmente agora com aumento de open interest aqui, então, bizarro. Ainda bem que realmente eu estopei aqui. Agora eu vou esperar o Bitcoin e não vou fazer nada nessa região aqui, tá, pessoal? A gente tá tendo muita liquidação. Não tem muito o que fazer, não tem o que fazer nessa região. Eu não vou entrar em long, nem a pau, né? Nessa zona aqui, vou só esperar o Bitcoin e ver o que eu tô fazendo. A gente pode fazer hoje lá as altcoins, né? Procurar oportunidades nas altcoins, porque sim, as altcoins podem dar oportunidades. Ainda mais aquelas que estão travadas em zonas de volume ali. A gente pode buscar shorts nas altcoins, tá? Ainda mais porque a dominância, cara, a dominância é só a dominância do Bitcoin, ó. Vamos ver a dominância aqui. Ó, o Ethereum BTC, cara, eu tô com medo aqui na operação do Ethereum BTC, tá? Tô com bastante medo da operação do Ethereum BTC. Olha só o seguinte. Se o Ethereum BTC começar a perder essa linha aqui do diário aqui no RSI, ó, romper pra baixo, tá? A gente tá num conezinho aqui, ó. A gente tem que ter fogo. O Ethereum BTC tem que ter força, tá? Pra continuar subindo, né? Eu tô de olho no Ethereum BTC, porque conforme eu falei pra vocês, eu comprei Ethereum, né? Troquei Bitcoin pro Ethereum. Então eu tô esperando a valorização do Ethereum perante o Bitcoin, tá? Estou esperando por isso. Que não tá ainda vindo, não está vindo a valorização que eu estava imaginando ainda, tá? Tá demorando muito isso. Tô perdendo a paciência quase. Tá? Então tá aqui o Ethereum BTC nessa zoninha. Tô de olho aqui no diário, tá? Nessa, nessa, nessa suportezinha do diário aqui. Não quero ver o Ethereum BTC começar a perder muito isso aqui não, tá? Senão fica dramático. Ainda mais esse volume aqui também, essa região de volume. Tá bom? Mas o que tá me preocupando aqui também nessa operação minha é a dominância aqui, tá? Olha só a dominância. Como o Bitcoin tá rompendo, a dominância subindo, cara. A dominância Bitcoin está subindo aqui agora, querendo romper esses topinhos anteriores aqui, ó, tá? Então é importante acompanhar a dominância aqui agora, tá? E assim, olha o que eu falei pra vocês, cara. Muita gente, muita gente aqui no... Eu acompanho o canal e eu sei que... E eu sei que a galera faz isso, né? A FTX, tá? A galera apareceu lá, o que que a pessoa, o pessoal tinha dinheiro na FTX. A maioria do pessoal no mercado tinha shitcoin, cara. A maioria das pessoas tinham shitcoin na FTX, cara. Então apenas 5% dos usuários, 5% dos usuários na FTX tinham Bitcoin. 5% dos usuários tinham Bitcoin. 40% ou mais era shitcoin, cara. E o pessoal continua nessa história de shitcoin. Shitcoin, vou comprar shitcoin pra ganhar em relação ao Bitcoin, cara. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Então tem que ficar de olho nisso aqui, pessoal. Cuidado, não tenho na carteira de vocês mais altcoin do que Bitcoin, tá? Não me canso de falar pra vocês isso. Porque realmente, caros, é isso aqui, ó. A dominância começar a romper aqui agora aí. Você vai fazer o quê? Você vai ficar perdendo Bitcoin, tá? Então tem que ficar de olho na dominância, tem que ficar de olho aqui que tá fazendo. Eu também no Ethereum aqui, tá? Eu troquei Bitcoin pro Ethereum. Eu tenho que ficar de olho aqui agora no Ethereum BTC. Porque realmente, cara, isso aqui pra mim tá perigoso, né? Aposto que esse conezinho aqui tem como ver pra cima. Mas o Bitcoin tá bizarro, né? Tá bizarro. 60 mil dólares, cara. Eu não imaginava o Bitcoin em 60 mil dólares, tá? Quem imaginava aí? Comenta pra mim se você tá em long no Ethereum no Bitcoin ainda. Se você não fechou o long no Ethereum no Bitcoin ainda, eu acho impressionante, tá? Porque o Bitcoin não tem que fazer, cara. Você simplesmente deixar ele rodar ali, tá? Acima do... Vou esperar uma movimentação ali. Não vou me estressar com o Bitcoin, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Várias o Bitcoin não subiram também. Algumas o Bitcoin... O Bitcoin... Várias paradas aqui também, pessoal. Vou olhar aqui. Filecoin. Esse Filecoin, eu acho também é um... É um Bitcoin que, na minha opinião, a parte fundamentalista no passado eu vi e achei legal, tá? Mas realmente agora... Não sei se é aqui, né? É, também tá bullish aqui. Comenta subindo aqui, tá? Tá bullish essa aqui, tá? Eu diria até que tá numa zona interessante se expor aqui, tá? Essa aqui, sim, tá? Tá bem... Tem bastante volume aí embaixo também, ó. Essa região aqui. Vai continuar subindo. Essa aqui tá parecendo que vai continuar subindo. Dá pra olhar aqui os indicadores de sentimento também, né? Bastante openters aqui embaixo. Como ela forma openters aqui, ela rompe e depois segura aqui também, tá? Então, pra mim, ela tá bem interessante, tá? Eu diria que vai pra cima, tá? Só que não estaria muito pesado nela devido os indicadores de sentimento aqui, tá? Acho que tem vários pontos de sentimento que não estão muito bons aqui nela, não, tá? Lancho-altreito, levado. Lancho-altreito, levado é o que me preocupa. Me preocupa mais pra enfia aqui, realmente. E pra mim, aqui, pra estopar essa aqui, essa danada aqui, cara, seria... Devia ser esse fundinho aqui, né? Eu acho que isso aqui tá com um cara que vai continuar o movimento, tá? Só que não estaria muito pesado, não, devido os indicadores de sentimento, beleza? Eu acho que é isso. Vou ver a Matic também aqui, a Matic. Vamos analisar a Matic como é que tá a situação dela. Olha só a Matic aí, hein? Querendo romper esse conezinho aqui. Tá numa região de resistência, né? Com openters subindo fortezinho aqui também, ó. Eu acho que, cara, se a Matic eu romper isso aqui, ó, tá rompendo um canal importante aqui, ó. Só tem um toque aqui, outro toque aqui, terceiro aqui, tá rompendo o canalzinho aqui agora, né? Rompendo o canal e rompendo essa... Fez um rompimento no diário também aqui, ó, tá? Então eu acho que a Matic tá com uma cara que também vai dar uma explodidinha aí, né? Tá com uma carinha que vai pra cima, tá? Tem muito suporte abaixo pra ela, né? Bastante suporte abaixo aqui. O openters subiu forte. Vamos ver se tem liquidez em cima aqui também pra ela buscar. Beleza, dá pra entrar em uns longzinhos, dá pra entrar. Mas, cara, procurem shorts também, tá? Pra cada mil dólares que vocês entrarem em long, mil dólares de short em alguma outra de coin, tá? Pra vocês não se estressarem. Olha aqui desde aqui em cima, no ponto oito, tá? Então, assim, acho que busca ali, né? Vamos ver aqui de um mês, tá? Então, assim, busca pelo menos aqui, né? Fazer um stay long aqui, acho que tá bem, tá? Eu só estaria muito pesado aqui também devido a... Tá esticado, mas tá com uma cara que vai romper isso aqui. Uma cara que a Matic vai dar uma estouradinha. Ó, a CPR mensal aqui da Matic, ó, a CPR mensal aqui, ó, tá? Tem tudo isso aqui pra buscar ainda, ó. A região dos 1.3 aqui por aqui, tá? 1.19, 1.3, tá com uma cara que vai buscar ali, tá? Vamos lá, a AVE. AVE, ó... Passando rápido nas altcoins aqui, bicho, uma olhada, tá, Carlos? A AVE já tá até interessante até, né? Eu diria, porque ela não tá conseguindo. Aqui tem volumes interessantes aqui nessa região, ó. Tem volumezinhos bons aqui, né? E ela tá com uma cara de que tá com dificuldade aqui, ó. Próximo 6.8 pode ser mais ou menos até buscar aqui uma vendinha nela, né? Fazer um redzinho, talvez. Deixa eu dar uma olhada mais em coisas aqui. É, a Open Interest, ela não sabe muito com a Open Interest acompanhando aqui também, ó. Vamos olhar aqui o significador de sentimento dela, a AVE. É, ela tá subindo aqui, Carlos, ó. Ela subiu até aqui com aumento de Open Interest, a AVE, né? Depois aqui ela não conseguiu subir mais, ó. Tá com uma certa dificuldade. Então eu acho que ela teria o suporte aqui dela, aqui, ó. Suportes fortes aqui nessa região, ó. Não é um suporte muito forte não, ao meu ver, tá? Eu acho que aumentou com o Loxone subindo também, né? A AVE, eu acho que sim, Carlos. A AVE, eu acho que tá num cenário um pouco mais... Eu diria mais complicado aqui pra ela, tá? Se o Bitcoin é uma porrada, essa aqui vai ter aí pra baixo, né? Então o Bitcoin seria interessante fazer um redzinho nela mais acima aqui, tá? Acho que pode sim dar uma oportunidade pra ver aqui na liquidez. Essa aqui já tá num cenário um pouquinho mais bearish, a AVE, né? Tá? Então, assim, eu não sei se vai continuar o movimento não, tá? Acho que tem outras altcoins melhores, né? Que nem a Uniswap, etc. Então foi um de vocês. É, talvez eu subi por aqui, ó. João de 0.68, né? Eu subi por aqui assim, ó. Eu não shortaria ali onde ela tá, tá? Eu não shortaria a AVE ali, tá? Eu shortaria mais em cima aqui, ó. 6.8. Ó, 112 por aqui, ó. Tá? 112 por aqui assim. Ela vai subindo aqui, ó. Pode ser que dá uma oportunidade legal, tá? 112, a gente tem liquidez também dela aqui e tá aqui, ó. 112, 113 por aqui, ó. Essa região toda deixa liquidez abaixo pra AVE aqui, né? Pode ser um bom hedge nessa região aqui, AVE, nessa zona aqui, tá bom? Solana. Vou ler rapidinho Solana aqui. Vou fazer uma análise rápida com vocês aqui, tá, pessoal? Solana. Né, Solana, então. Solana no par BTC perdendo aqui, né? Caindo. E tá o par BTC aqui da Solana vendo a manhadinha. Ela subiu bastante, né? É, a Solana pegou minha zona de compra aí, comentei pra vocês, né? Aqui era a região de compra aqui na Solana, né? Ela pegou umas ordens minhas lá. Esse foi um long bom que eu fiz lá na... Eu fiz um long aqui nessa região. Esse aqui era uma byzone, né? Comentei pra vocês na última... Na última vez que eu fiz análise da Solana. Esse aqui eu tava comprado na Solana aqui nessa região, ó, tá? Então ela pegou a zona, é a byzone e pegou também próximo dos alvos ali, tá? Pegou próximo dos alvos ali, que é a zona de criança que tinha pra Solana. Então parabéns pra quem pegou essa operação aí. Não abri todas as minhas ordens, mas abriu a ordem da Solana aí pra mim, tá? Então eu fiz um longzinho que foi bom aqui. Só que aqui agora tá esse long aí, né, pessoal? Na verdade eu já realizei, né, esse long da Solana. Acabei realizando o long da Solana aí. Mas era pra ser realizado em 116, né? Só que, cara, eu não gosto de ficar posicionado muito em longs com o mercado esticado assim tanto, tá ligado? Olha só como pegou a liquidez aqui agora a Solana, há 7 dias ali também, né? Então pra mim, cara, isso aqui é, entendeu? É pra fechar a operação, né? Tá? Então a Solana... Por esse motivo que eu fechei também aí. Mercado esticado, pega liquidez. Eu não gosto de ficar muito posicionado nessas altcoins assim. Mas olha só como pegou a liquidez em cima aqui também, tá? Pode buscar, tá? Pode buscar. Não acho de outro mundo, não. Mas vamos ver, continuar vendo aqui ela pra ver se vai, tá? Acho que... Vou colocar aqui o indicador de sentimento, a Solana no SET, ponto P. Cara, se você não entende nada que eu tô fazendo aqui, se você tá chegando agora, não entende nada que eu tô fazendo, quer aprender, quer participar de um grupo que tá bem interessante colaborativo ali, pessoal, não deixe participar também do grupo VIP do Discord, tá? Se você já tem experiência em mercado e quiser participar de forma gratuita, você pode participar de forma gratuita lá no grupo. Se você quiser aprender todos os indicadores aqui, meu Trade System que eu tô usando, tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês no dia a dia, pra você saber o que é a liquidez, o que é cada um dos indicadores que eu explico, tá? Dentro da parte dos conteúdos aqui do meu canal, aqui na parte de conteúdos, tá? Conteúdos mesmo. Eu explico tudo que eu mostro pra vocês nos vídeos aqui, eu tô explicando aqui nisso aqui, tá? Hoje, inclusive, vou tentar gravar mais conteúdos aí, tá? Se o mercado me deixar, o mercado tá me tirando do meu tempo. Eu tenho que parar, cara, é isso aí, tá? Eu tenho que parar de operar um pouco pra gravar os conteúdos aí, porque realmente é aquela questão, né? Eu preciso de... o risco... não, é o retorno, né? Então, assim, eu preciso que vocês apoiem esse conteúdo pra gravar cada vez mais, tá? Quanto mais gente me apoiar aqui, né? Se eu tornar membro do canal, participar do grupo VIP ali, mais me incentiva a gravar os conteúdos, tá bom? Então, se tá devagar aqui, porque não tem tanto apoio assim, então participe ali, tá? Esses conteúdos são bem bacanas, você pode aprender esse exercício aqui. Baratíssimo de quebra, você participa ainda do grupo VIP, né? Se você for membro trader, você participa do grupo VIP, tá? Então, eu sei que algumas pessoas chegam agora que não entendem o que eu tô fazendo, tá? Não tô vendendo pra vocês nenhuma forma milagrosa de ganhar dinheiro, tá? Não prometo milagres que nem outras pessoas estão prometendo por aí, tá bom? Eu tô prometendo pra vocês entenderem o que movimenta o mercado cripto, tá bom? Conseguir entender melhor aí. Do meu trade system, tá? Do meu trade system aqui, tá? Vocês não vão entender tudo, porque vocês nunca vão entender todo o mercado, porque existem vários fatores que não englobam o meu trade system, né? Tá bom? Então, assim, pelo ETF aqui, por exemplo, é uma coisa que dá pra integrar. Opções também, tá? Opções e não trabalha com opções, tá? Então, outro fator que impacta também é o mercado cripto, tá bom? Então, assim, mas eu tô estudando e vou aprimorar e vou colocar pra vocês ali, tá? Mas é importante que vocês... Quem chega aqui no mercado, ou quem chega aqui agora no canal, eu sei que tem muita gente chegando, tem que estudar, tá? Tem que estudar pra poder aproveitar as análises, porque senão você vai olhar aqui, cara, você não vai entender nada do que eu tô fazendo, tá? Você não vai entender nada do que eu tô fazendo. Então, o importante é você conseguir olhar uma análise que eu tô fazendo aqui no dia a dia e entender o que eu tô falando, a gente falar a mesma língua, tá? Isso que é importante. Então, eu aconselho que vocês estudem no material, tirem as dúvidas lá no grupo do Discord, eu tô disponível pra responder dúvidas de vocês também. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao conteúdo que eu gravei, alguma coisa, você estudou. André, tem uma pergunta em relação a isso, pode me responder. André, o que você acha desse indicador aqui? Pode fazer um tutorial sobre o indicador? Eu faço vídeo pra vocês pedirem pra mim, tá? Algum vídeo que vocês quiserem que eu faça lá, algum tutorial, eu estou disposto a responder e criar conteúdo sobre demanda dos membros também, tá bom? Então, podem me chamar lá que não tem problema nenhum. Vamos lá. Cara, Solana subiu também com o Pinterest, dá uma subidinha aqui agora. Continuar Solana aqui, tá? Eu realizei esse long, cara, não sei se estou interessado em abrir mais posição aqui da Solana ou não. Shortar também, não sei se eu vou querer shortar a Solana ali, tá? Solana, não sei se é uma boa Bitcoin pra fazer operação aqui, não. Fanify extremamente elevada. Olha a Fanify, cara, quase 1% a Fanify da Solana. Quase 1% a Fanify. Sabe o que é isso, cara? 1% a Fanify significa o seguinte, ó. Significa que a cada 8 horas, se você tem uma operação de 1.000 dólares, tá? Você está pagando 10 dólares de Fanify, tá? Por hora, por hora, a cada 8 horas, né? Então, se você tem uma operação de 10.000 dólares, você paga 100 dólares a cada 8 horas de Fanify, cara. Isso aqui é muito alto, tá? A Fanify está extremamente alta pra vários Hotcoins também, então cuidado com os longs aí, tá, cara? Cuidado com os longs, tá bom? Eu acho bem perigoso aqui, olha só, extrema ganância também, eu não sei, cara. Não sei, o Pinterest é extremamente chicado. Eu, caras, cuidado aí, tá? Pra cada long que eu fizere, tem que abrir o short, tá? Não dá pra ficar só em long, tá bom? Tô avisando, quem avisa é o amigo é, tá? Só você tá fazendo xícara? Ah, até poderia, né? Poderia sim, né? Poderia, se ela romper aqui realmente, ó, romper isso aqui, poderia sim, tá? Rompimento da Solana aqui, se ela romper isso aqui, ó, vou botar o fundo aqui assim mais ou menos. Rompimento seria levar a Solana pra casa aí dos 150 dólares aí, né? Poderia sim, é verdade. Bom ponto aí. Eu vou ir a Link também, a Link, o que ela tá fazendo a Link aqui, né? Não imagino a Link. Pô, a Link me chateou, cara, porque não pegou minha ordem de compra lá, tá? Por questão de... Caras, por questão assim de coisas... Centavos, entendeu? A Link não pegou. Eu falei que 17 dólares, né? Eu tava esperando pegar um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Eu tinha ordens pesadinhas aqui na Link nessa região aqui, ó. Não pegou por detalhes, cara, minhas ordens, tá? Olha o que a Link fez, ó. Ah, é pra matar, caras. A Link deixou um volumaço aqui, hein? A Link deixou um volumaço, hein, caras? Olha as ordens penduradas aqui na Link, ó. Olha as ordens penduradas na Link aqui, ficaram penduradas, né? Ah, cara, é pra chorar, meu. Isso aqui, ó. Brincadeira. O mercado tem essas coisas assim, ó. Parece que não quer te dar dinheiro às vezes, né? Como pega... Meu Deus. Parreu aqui a Link de liquidez, hein? Deixou um volumaço legal. Vamos puxar aqui o indicador de sentimento. A Link pode ser que dê um shortzinho, se bobear, hein? Ah, deixou um volumaço aqui, né, cara? Só não foi queda do open... Tem muita queda do open interest aqui. 15 minutos. Se eu tivesse uma queda grande do open interest aqui, até daria pra buscar, mas acho que até esse volume aqui é importante, né? Acho que até daria pra arriscar um shortzinho na Link aqui. Mas como o open interest subiu aqui também, ele caiu com... O open interest caiu com queda, né, do preço. E aí depois subiu de novo, ó. Então não sei se dá pra... Não, acho que não vale a pena shortar a Link, não, tá? No final, acho que não vale. E tem suporte abaixo também, ó. Tem bastante suporte abaixo aqui na Link, ó. Ela tá em suporte, na verdade, né? A Link está em suporte, na verdade. Tá? Então não shortem a Link aí, não. Talvez se ela perder essa região aqui dos 19, por aqui, ó. Daí sim. Ela não formou pools acima aqui, não. Pelo menos na Binance. Ó, varreu todos os pools aqui, ó. De liquidez em cima. É, formou muita liquidez em cima também. Tá vendo? Atualizou aqui agora. Tá? Então pra mim, acho que a Link não shortaria a Link, tá, caras? Pegou essa liquidez aqui, ó. Então pra mim tá cabuloso aqui. Não meteria a besta na Link, não. Tá, caras? Então é isso. Vou hoje à tarde reunir com o pessoal aqui. Então, o grupo VIP. Não deixe de participar, cara. É muito simples participar, tá? Dá uma olhadinha no vídeo lá no meu site. É default.com.br. Vip, tá? Dá uma olhada pra gente poder ver juntos. Se você quiser participar do mercado, tem um grupo pra poder participar, fazer lives. E todo dia, todas as lives de manhã e final do dia também. Eu acho que hoje à tarde eu vou tentar antecipar aí pra gente poder ver algumas oportunidades, tá? Até que a pessoa conseguiria gravar e soltar isso no YouTube também pra ficar gravado no pessoal. Aviso no grupo Discord aí sobre a live de hoje à tarde, tá? Vamos ver as outpões. Com certeza, passar em todas as outpões que a gente poder passar pra ver se a gente acha oportunidades aí, tá bom? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa o likezinho pra apoiar, que é muito importante. A gente se vê então na próxima aí, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.